Numa distribuição Turner Filmes do Brasil João e o Pé de Feijão Versão brasileira Telecípio E o Pé de Feijão 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 Eu conheço as crianças Eu sou terrível Boa noite Me dá um copo de leite O que você disse? Me dá um copo de leite Inacreditável O bebê fala melhor do que eu, meu Deus Você não é muito esperto Desculpe Neném, a escola você frequenta? O bebê não tá falando Quem tá falando sou eu Eu sei que é você que está... quem? Eu estou aqui, olha. Mas ele nem mexe os lábios, meu Deus. Esse bebê é ventríloco. Só eu que estou falando. Eu sei que é você. Quer dizer, eu sei... é você. É você. Como é seu nome? Donald. Você é bonzinho? Não, não é da minha natureza. Eu sou uma criança problema. Tadinho. Criança problema. Como eu, não é? Você quer que eu leia uma história para você dormir? Já tentaram isso. Que garotinha terrível. Bom, eu... Eu vou... Eu vou... João e o pé de feijão. A minha história preferida. Eu... Eu posso ler para você. Se você vai ficar bem contente, vamos ver como você sai. Muito obrigado, filhinha. Bom, era uma vez... É tão excitante, né? Era uma vez um vilarejo e a população estava... Ater... 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 Aterrorizada. É. É. A vida toda estava aterrorizada por um gigante... Furiosamente mau. É. Que vivia num castelo gigante no céu. Hum. Nesse vilarejo vivia um menino camponês muito simples chamado João. E sua mãe viúva. Todos viviam dificuldades por causa desse gigante. Um dia, a mãe de João ordenou a ele que levasse para a feira... A única vaca que lhe gestava para trocá-la por comida. Uhu. 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 Uhu! Licença Heloísa. Marcos. 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 Eu posso beber um pouco de água? Mas é claro, para a gente. Já viu isso, Billy? Oh, princesa, eu já ia levar sua aguinha. Estou farta de ser sempre servido. Deve ser mesmo maravilhoso fazer o que se quiser e quando se quiser. Não costuma sair muito de casa, não é, princesa? Por que dizes? Quer dizer que não sabe? Não há mais comida na vila. O gigante levou tudo. Levou até mesmo a coroa de joias de seu pai, não foi? Por isso devo me casar com o príncipe Arthur. Mas não... não está apaixonada? Eu nunca o vi. Mas seu reino tem dinheiro. Já teve que se casar com alguém a quem nem conhece? Não, não, eu sou muito menino para isso. Obrigada pela água. De nada, Alteza. E não esqueça, princesa. Tenha coragem e não tema nada se estiver com a razão. É esse o meu lema. O que é, mamãe? João, tem que parar de falar sozinho. Eu não estava falando sozinho, mamãe. Eu estava falando com a princesa Eloise. Princesas não falam com camponeses. João, quando vai crescer e tomar juízo? Uma coisa tem que ver com a outra. João, tomei uma decisão importante. Não vai mandar embora, vai? Não. Mas para não passarmos por mim, eu terei que vender o nosso último bem de valor. Não vai... não vai vender a vaca, né? Ela tem que ser vendida. Pegue um balde de água para mim e depois leve-a à feira. Está bem, mamãe. Escuta aqui, vaquinha. Essa é a última vez que estou olhando para você. Você é tão bonita. Nós vamos nos separar muito em breve. Você é a única coisa que eu amei. Esse é o último olhar que terá meu, querida. Olha direitinho para mim. Não está gostando, não é? A separação é muito dolorosa. Mas nós temos que ir, meu amor. Diga-me, por favor, esta estrada me levará ao Palácio Real? Não, a estrada não, mas o cavalo sim. Ah, é o Príncipe Arthur. Me chamam assim. A princesa vai ter uma surpresa. A Princesa Eloise? Devia ver o que ela falou de você hoje de manhã. Não deve ser pior do que eu penso dela. Qualquer moça que se case por causa do dinheiro do futuro seu... O gigante. É o gigante, vaquinha. Você estará segura comigo. Eu não vou deixar que ele leve você. Pensa? O que eu disse, vaquinha? Eu protegi você. Agora escuta aqui. Eu tenho que contar ao príncipe sobre o gigante mau. Príncipe, cadê você? Ah, isto é hora para brincadeira, príncipe. Príncipe! Ô, príncipe! Aparece aí! Ô, príncipe! Sai para lá! Sai para lá! Ah, isso foi difícil, né? Ah! 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 Essa foi difícil, né? Ah! 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 Conversa! Ah, ah! 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 Ah, Infelizmente ele! Take my cow to Mr. Dinkelpush, the butcher. What's all the excitement? You have a whole cow. Hey, don't you try to deceive us. You're not going to hold this one to the black market. The idea is selling those less sirloin steaks for seven cents a pound. There ought to be a law. Oh, ladies, ladies, ladies. I haven't seen a cow around here for months. But you bring somebody to me with such an animal, I'll reward him like he's never been rewarded in his life. I'll make him rich, richer beyond his dreams. I'll pour gold into his pocket. I'll pour gold so deep that... Wait a minute. Not that scrawny animal. You're not trying to pawn him off to me as first grade beef. I would let my worst customer use him for stew. Her. And I love Henry. Everybody to their taste, but... Come here, I'll pay the best price. The best that you can do. Let's go, vaquinha. Imagine, we don't have meat to eat. And this is going on the way. I want to buy a little bit of it. I too. I want to buy a little bit of it. What are you going to do? What are you going to do? I don't want to know how I'm generous. And how much will you give me for a cow? If you're asking for this wonderful animal, I'll give him a fish. What are you going to do with fish? What are you going to do with my magic fish? I'm going to be interned like a fool. I'm trying to make you get rich. You want money? I'll give you money. You don't pay anything. How much do you want? Qualquer price, how much do you want? Wait, Mr. Jingle Plus. I don't want your money. If you give me the fish magic, or the fish will go to the place. You're a tough guy. No fish, nothing of fish. I know when I'm derrotado. Let's go to the garden. I'll hide the fish magic. Fish magic. Is there still the man who will make me a fool? Of course not. Let's go, vaquinha. Let's go. Cuidado. Um, dois, três, quatro. Ah, eles devem estar aqui, eu acho. Eu tive que enterrá-los, sabe? Não podia deixar que soubessem onde estavam escondidos os fish magic. Eles são preciosos. Ah, estão aqui. Meus fish magic. Mas não diga a ninguém que eu os dei pra você. Tá certo? Tá, tá bom. É, segredo. Mas eu nunca vou entender como você conseguiu me convencer. É, senhor. O que? Será que eu posso dizer adeus à vaca? Mas claro, vontade. A sós. A sós? Uh-huh. Tá bem. Eu tenho que dizer adeus agora. Seja boazinha com o seu novo dono. Eu posso te dar um beijo de despedida, querida? Posso? Você foi uma... uma amiga e tanto. A princesa. O gigante roubou a princesa. Vaquinha, você ouviu isso? O gigante roubou a princesa. O que estão gritando? Roubaram a princesa. Ah. Adeus, vaquinha. Não, cifreou. Eu fui roubar. Mamãe. Mamãe. Uma coisa horrível aconteceu. Alguém roubou a vaca de você? Não, não, mamãe. Eu vendi muito bem a vaquinha. Mas o gigante raptou a princesa. Está exigindo um resgate. Oh, pobre moça. Vamos dar o dinheiro que você recebeu para ajudar. Dinheiro? Só um idiota ia querer dinheiro sem valor ou por um animal tão precioso. Eu troquei por cinco feijões mágicos. João, por que você sempre que eu lhe peço uma coisa faz tudo errado? Ah, um, dois, três, quatro, cinco feijões mágicos. Não acha que eu sou muito esperto por conseguir enganar o açougueiro? Pois sim. Plante os feijões, meu menino. Quem sabe podemos comer quando crescer. Mamãe. Plante os feijões, menino. Eu vou plantar os feijões. Pode deixar. Eu vou plantar. Não são feijões comuns, não é mesmo, né? Por favor, feijões. Criança, são como feijões mágicos. Para que eu possa provar para minha mãe e a todo mundo que eu não sou tão idiota e tão burro quanto pensam... quanto pensam o que eu sou. Feijões mágicos. Um, dois, três, quatro, cinco... Ai, cresce. Cresce, pelo amor de Deus. João, meu filho, venha a dormir. Está bem, mamãe. Por favor, cresçam feijões mágicos. Cresçam. Cresçam. Filma, cai. Cresçam. Cuidocal. Filma, pai. Filma, pai. Filma, pai. Mãe! Mamãe! O que foi, menino? O que foi? Quer chamar minha mãe, por favor? Eu sou sua mãe. Mamãe, olha! O pé de feijão, mamãe! Olha só! Ele cresceu! Ele cresceu até o céu! Eu estou dizendo. Eu plantei cinco feijões ontem. E cresceu assim. Olha só! Cinco feijões. João, para de repetir essa bobagem, menino. Mas não é bobagem, mamãe. É verdade. Esses são os feijões que dei em troca pela vaca que desapareceu? Quer dizer que a vaca fugiu, é? Hoje eu quero os meus feijões de volta. Mas não se atreva a destruir esse pé de feijão. Ele pode nos levar até o gigante. E daí? E daí? E daí que um rapaz valente pode escalar este pé de feijão, matar o gigante e salvar a princesa. E viver feliz para sempre com ela. Não, João. O gigante matará você como fez com seu pai. De jeito nenhum, mamãe. Eu vou escalar este pé de feijão. Eu vou matar o gigante e vou vingar meu pai. E depois eu vou salvar a princesa. Enquanto estiver por lá, vou procurar pela nossa Nelly. Não me diga que esse menino tinha uma irmã. Que mulher mais infeliz. Não. Nelly era a nossa galinha que punha ovos de ouro. Uma galinha que põe ovos de ouro? 14 quilates. Está lá em cima? Tá. Então eu vou lhe ajudar, rapaz. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Cuidado, cuidado. Rapaz corajoso. Olha, mamãe. Até logo, mamãe. Não se preocupe, Sr. Strong. Ele não vai voltar. Você não compreende. Ele não era muito, mas era tudo que eu tinha. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Sim. Maybe tonight the truth will Will be bottlin' alcohol. Brown Bill Jack and Bill his lunch with L taxpayer once in quantum tanner. Can stúe back in the annonce hall. Scamperin' to the moon. properties do rosto on Adobe dreams Profitising to his rune. No giant finds it bothersome To grapple with the midget. A penyaulic Johnny agreed his thumb And spank him with the digitmaniar. Spank him with a digitman français. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?